bora pessoal bora almoçar hoje vou comer mais um pouquinho pessoal vou comer mais um pouquinho hoje porque eu estou com fome hoje hoje estou almoçando metade estou comendo metade e hoje vou comer mais um pouquinho deixa o lugar meu filho está aqui está no salmão vai do ninho aqui ó saladinha bom gosto de comer uma saladinha assim porque o prato fica bonito e eu gosto de comer também né olha aí para nós ficar mais bonito bora rô para dentro olha aqui olha aí bora rô bora rô tem que tomar banana se tiver banana não vale tem que ter tem que ter tem que ter e aí 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 e aí